Cerca de 2 mil metros de redes de pesca foram apreendidas no primeiro dia de ação de fiscalização da Operação Piracema. Assunto para a Hidria Portela que está ao vivo com todos os detalhes. Bom dia minha linda, a gente sabe que é período de Piracema, está proibida a pesca nos rios que banham. Todo o nosso estado do Piauí e a Secretaria de Meio Ambiente também, de segurança, estão atentas a isso, quais os detalhes? É com você minha linda? É isso mesmo Três, bom dia para você, para quem está assistindo o Piauí no ar nesse momento. A gente fala direto inclusive da Secretaria de Meio Ambiente aqui do estado do Piauí para falar sobre esse assunto Três, que realmente é muito importante, esse período da Piracema, para quem não sabe, é o período da reprodução dos peixes. E ele segue, olha só, do dia 15 de novembro, onde deu início esse período da pesca ilegal, até o dia 16 de março, agora de 2025. Então nesse período realmente fica proibida essa pesca. E aí como você bem disse também Três, de fato a Semar iniciou essa fiscalização e aí o Major já está aqui ao meu lado, o Major Benio Marinho, diretor de fiscalização da Semar, e vai entrar em mais detalhes sobre essa ação que foi realizada na segunda-feira. Major, qual foi o resultado, portanto, dessa fiscalização? Bom dia. Bom dia. Nós demos início agora, no dia 2 de novembro, essa campanha de repressão. Porque no dia 15 de novembro, como você acabou de citar, nós, inclusive com o apoio da imprensa, nós fizemos a divulgação do período da Piracema, que se estende do dia 15 de novembro ao dia 16 de março. E é um importante período para o ecossistema pluvial e para a reprodução das espécies aquáticas. Então, agora, no dia 2 de novembro, como eu acabei de falar, no segunda-feira, nós demos início à campanha de repressão. E no primeiro dia, nós já fomos surpreendidos que no primeiro dia de fiscalização, que foi segunda-feira, nós já nos deparamos aí com 2 mil metros de rede de pescas apreendida. Isso mostra que algumas pessoas não conseguem entender a importância desse período para garantir a subsistência das pessoas que se alimentam, das populações ribeirinhas que se alimentam do peixe e também da pesca comercial. Porque os pescadores, eles vivem da pesca para comercializar, para aumentar a renda. Então, a importância desse período é muito grande. E existe toda uma rede por trás da preservação desse período chamado Piracema. Major Dênio, e qual é a punição para essas pessoas que mesmo assim insistem em realizar a pesca ilegal nesse período da Piracema? Inclusive, essa fiscalização, ela está sendo feita com o apoio da Polícia Militar, através do Batalhão de Polícia Ambiental. Olha, pode gerar prisão, pode dar prisão em flagrante, multa que varia de 700 reais até 100 mil reais. As multas ambientais, elas são muito pesadas, são muito caras. Inclusive, a apreensão do material e, em continuidade, a própria incineração do material apreendido. A apreensão desse material, né, que o senhor informou agora para a gente, essa rede aí de 2 mil metros, né, foi encontrada em que região aqui do estado? Foi na região de Barras. Nós começamos aqui por Miguel Alves, União. Nós vamos fiscalizar toda a bacia do Parnaíba da região norte e seus afluentes até o litoral. Qual foi o balanço do ano passado, né, em relação a essa mesma fiscalização que ocorreu? No ano passado, nós fizemos em parceria com o Ibama, na região sul, na região norte não foi feito e na região metropolitana. Aqui na região metropolitana também foi apreendido essas redes em torno de 3 mil metros. Lembrando que, geralmente, quando chega a polícia, chega a fiscalização, a gente não consegue fazer a prisão com facilidade porque as pessoas deixam o material e ficam aguardando. Quando chega a fiscalização, essas pessoas conseguem se evadir. Mas só lembrando, se forem pegas, são autuadas em flagrante por crime ambiental. Tá certo. A gente quer agradecer aqui, então, as informações passadas pelo Major Denio Marinho, que é diretor de fiscalização aqui da SEMAI. Agora eu volto ao estúdio, Tracy. Obrigada, Hídria, por tantas informações. É uma operação muito oportuna. Realmente, quem trabalha com a pesca precisa obedecer. Existe também um incentivo durante esse período, né, isso, para evitar que os pescadores tenham essa conduta. É um período essencial para esse cultivo de peixes. Então, assim, o desastre é para o meio ambiente, né, Hídria? Então, realmente, é importante uma operação de tal forma, de tal forma, como ela está sendo praticada. Obrigada pelos detalhes, minha linda. Qualquer novidade, você volta aqui dentro do nosso Piauí no Ar. Né, gente? A polícia, a Secretaria de Meio Ambiente, tá todo mundo vigilante quando se trata dessas práticas. Tá aí as imagens desse trabalho, primeiro dia e já apreensões, né? Significa que realmente é um período que não está sendo respeitado e isso é muito preocupante.